Bom dia, senhora. Opa, minha filha, bom dia. Ó, minha nina, meu menino, ele tá com dor de cabeça, febre e vomitando. Tô entendendo. Sabe o que é isso, virose? Mande ele pra cá que eu vou aplicar o de pirona e pode ir pra casa. Eita, enfermeira, já deu um calmante a ele, já passou a dor e ele tá dormindo. Eita, quem é a mulher essa aí? Quem é a mulher essa aí? Bora, bora, bora organizar esse camarada aqui. É, minha filha? Não fone fila não, viu? Eu tô de olho. Calma, calma. Próximo, próximo. Bom dia, doutor. Eu vim buscar meu exame. Hum, como é seu nome? Maria Solange o Remédio. Espera aí. Eita, minha filha, tá pronto não. Vem em dois mil e vinte e nove. Isso é se você estiver viva. Eita, solta o sono do paciente. Próximo. Maria, eu vim pegar meu remédio de pressão. Deixa eu ver. Olha, esse aqui não tem não, viu? Vim, minha filha. Vem daqui um ano. Vai lá no laboratório que tem de pirona. É luta, viu, minha filha. Próximo. Boa tarde, eu tô querendo uma vaga de leito. Vaga de leito? Tá você e a torcida do esporte querendo, minha filha. Porque o problema aqui é leito. Agora, se você trouxer o colchãozinho dela do paciente, a gente bota ela aqui no corredor. Se não der no corredor, a gente bota na recepção. Sempre dá um jeitinho aí. Vão coração de mãe. Deixa eu viver. Eita, peraí o medicamento aqui. Já troquei o soro. Tchau. Até amanhã. Larguei, minha filha. Ufa. Agora que tem que correr sou eu. Que é pra eu não perder minha vaga de ir sentada no metrô. Deixa eu viver. É luta.